Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Muito bem especiais nessa semana, pensando final de etapa, início de novas etapas, de novos tempos. E hoje vamos estar conversando com as psicólogas Natasha Menezes, Tereza Amorim e Sheila Veloso sobre esse assunto. Lindas, queridas amigas de profissão. Bom demais ter a companhia de vocês aqui. Então, Tereza, falar de ciclos que se fecham na gestal terapia é muito confortável isso. A gente está sempre falando dessas questões, que é um termo que a gente usa, de situações inacabadas. A gente precisa fechar as situações para abrir novos ciclos. E se a gente não fecha o passado, a gente não consegue abrir espaço para o presente e para o futuro. Então, isso é fundamental. E me remete, Natasha, a movimento, né? Essa coisa, né? Eu fecho etapas para que outras se abram. Isso é movimento. Uma vez eu questionei até a questão do ciclo, né? Que a gente estava falando, alguém estava falando de uma esfera. E aí eu falei, eu não vejo uma esfera, eu vejo uma espiral. Porque a gente se fecha, mas a gente continua. Faz parte da nossa história. Aquilo que você conseguiu fechar, aquilo que está por fechar ainda, né? Então, é um movimento, sim. E esse movimento, Sheila, ele... Eu penso esse movimento como um movimento que é necessário. Sim. Ele chega a ser, assim, espontâneo. Ele chega a ser nesse ritmo. Muitas vezes ele chega, a gente nem se deu conta, né? Ele vem chegando, vem chegando. E aí a gente percebe que tem algo que não está tão bom, algo que poderia ser melhor. Eu poderia fazer uma outra coisa. E aí quando a gente se dá conta, opa, é porque isso aqui está encerrando. E eu tenho outras coisas, eu tenho outros projetos, eu tenho outros sonhos. Eu tenho coisas novas a fazer, né? A gente sai dessa zona de conforto que a gente está, fecha aquilo ali e vamos começar tudo de novo. Ó, eu tenho certeza que vai ser bom demais esse papinho aqui com você. E eu convido a que você fique pertinho da gente e aproveite o nosso espaço de hoje. Temos a companhia querida da Lohana Sena hoje com cuscuz marroquino, com berinjelas e tomate. Obrigada, Lohana, pela companhia no nosso espaço de hoje. Eu pensei e acredito que vai ser bênção para todas nós. Nessa semana a gente está refletindo, meditando, pensando no Salmo 23. Eu sugiro a você que essa semana se debruce um pouquinho no Salmo 23. Pense nele, medite nele. Eu até falei no programa de segunda-feira, foi o primeiro Salmo que eu memorizei. Eu era tão pequena, tão pequena, que uma vez uma pessoa chegou e perguntou assim, para minha mãe, ela sabe ler? Tão pequena? Aí a minha mãe falou, não, ela não sabe ler ainda não. Ela falou, mas como é que ela sabe o Salmo 23 sozinho? Porque eu decorei, eu assimili, sabe? E ele se tornou assim, muito espontâneo para mim. E incrível que naquela idade fez um sentido enorme para mim. E eu te convido a se aproximar dessa leitura tão linda, dessa experiência tão linda de Davi no Salmo 23, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive, volto aquela tecla de novo, porque no original, no texto original, não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original é, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Faz toda a diferença, né? E essa semana a gente vai orar esse Salmo. E eu queria que você, se você pudesse aceitar esse convite de pegar numa versão bíblica assim, bem, sabe, com uma leitura bem fácil, tente pegar esse Salmo e fazer uso dele. O versículo 6 do Salmo 23 fala de dois anjos. O anjo da bondade e o anjo da fidelidade. Eu acredito que são dois anjos aí, porque o salmista fala assim, sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu imagino assim uma dança, sabe, da vida e você com esses anjos, a bondade e a misericórdia te acompanhando. E às vezes tem que abaixar e eles estão com você. Às vezes tem que levantar e eles estão com você. Às vezes tem que parar e eles estão ali com você. Às vezes tem que prosseguir e eles estão ali com você. O anjo da bondade do Senhor e o anjo da fidelidade do Senhor. Te acompanhando. Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Eu queria que você fechasse os olhos agora e pudesse perceber, ter essa sensação nessa oração. Pai, no nome de Jesus. Que bom, que bom, Pai, é saber que estamos sendo acompanhados. Dos teus anjos que têm ordens específicas a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos, como a tua palavra diz. E o anjo da tua bondade, o anjo da tua fidelidade nos cercando nesse dia, nos dando livramentos que nós nem sabíamos que estávamos passando por perigos e quando a tua mão poderosa da tua bondade trouxe provisão de livramento. O anjo da tua fidelidade que sabe de tudo o que precisamos, nem que, muitas vezes nem sabemos que estamos precisando de algo e a tua fidelidade é tão perfeita, que nos acompanha. Que haja nesse momento a tranquilidade, a paz, a serenidade da tua presença em cada coração. Senhor, que seja um dia de aproximação contigo, de percepção mais apurada da certeza dos teus anjos de bondade, de fidelidade ao nosso redor. Que possamos estar tão refinados quanto a isso, Senhor, quanto a essa percepção, que possamos até tocar. Eu te agradeço. Só tu mesmo para nos fazer viver uma experiência tão rica, tão rica, tão rica como essa. Amém. Amém. Ele é bom demais, né? Ele é bom demais. Bom demais. Quando eu passei pelo câncer, eu me lembro que eu estava na minha sala e estava com muito medo. porque fiquei pensando assim, ai, como é que vai ser amanhã? Será que que essa doença vai voltar? Como é que vai ser amanhã? E eu pude perceber a presença doce dos anjos do Senhor, da bondade, da fidelidade me cercando com com tranquilidade, com paz. E me fazendo entender que o futuro pertence a Jesus. Me fazendo entender que estando a vida nas mãos dele é o melhor lugar que a vida pode estar. Então descansa. Descansa. Ele está cuidando de tudo. A gente vai para o intervalo e volta já. Olá, meu nome é Lohana Sena. Hoje a gente vai estar fazendo um cuscuz marroquino com berinjelas grelhadas, tomates, pimentão, cebola, um prato delicioso, prático, rápido, cheio de nutriente. Vamos lá. Para começar, eu coloquei a nossa água para esquentar um pouquinho para fazer o cuscuz. Já com a água já um pouquinho morninha é mais fácil. Então eu vou trocar só as bocas aqui. Coloquei a minha panela, vou deixar ela amornar um pouquinho. Nesse momento eu coloco uma xícara de cuscuz, semolina de trigo, para quem não conhece. A gente já tempera ele. Um pouco de açafrão e um pouco de pimenta a gosto. Quem gosta mais de pimenta pode deixar mais apimentado. A gente dá uma amornada assim de leve nos grãos. O sal também, mas não exagera porque se salgar a gente não consegue consertar. Então é sempre melhor botar um pouquinho menos de sal. mas não tem sal totalmente senão não pega gosto. Então a gente tem cuscuz. A gente usa uma medida de cuscuz para mais ou menos metade da medida de água. E é igual arroz. Fica pronto muito rápido. A gente coloca a água já quente. Um pouquinho. O fogo já está aqui. A gente mexe. Muito tempo. E o cuscuz ele vai absorvendo a água. Ele fica pronto em cinco minutos. Assim, rapidinho. Quatro, cinco minutos. Então a gente mistura. A parte boa é essa. Borbulhou. Abafa. deixa o fogo baixinho. Travei. E desliga. Para continuar o nosso prato, a gente vai grelhar os nossos legumes. Peguei a nossa berinjela, cortei ao meio, cortei ela em meia lua, tá vendo? E deixei ela com sal marinando. Para quê? Para quem não gosta muito de berinjela, não está acostumado com o seu paladar, quando você faz isso, você deixa ela menos amarga, ela perde um pouco daquele líquido dela, e ela fica mais saborosa, mais carnudinha. Então a gente deixa ela marinar um pouquinho. Cortei a cebola em meias luas e o pimentão em tiras. Você pode colocar azeitona preta, se você tiver em casa. Você pode colocar até outros legumes. Abobrinha fica excelente. A gente vai entrar a pera também, só no finalzinho, porque senão ela cozinha muito. Fogo quente. A panela tem que estar bem quente. Como é que a gente sabe se a panela está bem quente? A gente coloca a mãozinha assim em cima dela e a gente não consegue mais ficar. Então você bota a mão, conta até cinco. Chegar no cinco que estiver bem quente está no ponto ideal. Acho que a gente pode esperar só mais um pouquinho. A gente pega o azeite. Vou já colocar uma camada bem... Esse bico aqui ele é excelente, gente. Não usem. É bastante, tá, gente? A gente pega essas berinjelas. Vocês conseguem ouvir? Pode fazer no forno, tá? Se você está com pressa, enfim, precisa tomar um banho, você bota o seu cuscuz para descansar na água quente, liga o forno, joga tudo numa assadeira, rega com azeite que funciona perfeitamente. A gente pega Aquele líquido que eu falei que ela libera, se deixar ela marinar ela solta esse líquido amargo. Não coloca sal na berinjela porque ela marinou com sal. Então não acrescenta sal mais aqui nesse momento. Nosso cuscuz eu acho que vou tirar ele daqui. E vou trocar as bocas. Só contar com fogo. A gente coloca as cebolas. Tem que deixar. Se você não gosta muito de cebola, corta ela menorzinha. Pode colocar dente de alho inteiro, fica bom. Pimentões coloridos, eu só trouxe o verde hoje. Gente, acho que eu vou botar mais cebola porque eu amo cebola. Vou jogar o pimentão. A gente deixa tudo envolto no azeite. E tem que deixar grelhar, tá? Fogo bem alto, deixar quietinho esperando. Enquanto ele tá aí quietinho, toda hora ele encosta aqui. no fogo. Enquanto a gente deixa grelhar, fica no ponto que a gente gosta, eu vou cortar a pera. Tô cortando a pera na hora que a pera escurece, se você cortar antes. Vou cortar em lâminas assim, porque a nossa berinjela também tá assim. A gente tenta manter o mesmo corte que a gente usa no prato pra ficar tudo mais ou menos do mesmo tamanho. corta a pera. Vamos olhar o nosso cuscuz e ver como é que ele tá. Outro truque, toda vez que você abrir panela, qualquer panela que você cozinhou cozida, você abre, deixa a sua aguinha cair de volta dentro da panela. Na maioria das vezes a gente precisa dela. Não sai tirando. Ele fica assim mesmo quando termina de preparar. E você vem aqui e separa com um garfo. Nesse momento a gente acrescenta um pouquinho de azeite. se tiver um limãozinho e quiser colocar tipo um paladar mais puxar pro mais frescor um pouquinho de limão fica excelente. Esse aqui já tá bom. É só esperar. Um pouquinho de sal. Eu gosto quando ela começa a ficar tostadinha, sabe? Então se você tiver uma frigideira com um fundo bem grosso ou uma chapa em casa funciona super bem e até mais rápido. Mais um pouco. Tão sentindo o cheiro? Não, ainda não. Ainda tem que ficar mais um pouquinho. Mais. A gente acrescenta as nossas peiras. Mais um pouquinho de azeite. O cheiro tá começando a subir. Eu gosto da minha cebola fazendo croque-croque. Mas se você gosta dela mais macia você pode acrescentar ela antes de acrescentar a brinjela. E daí ela vai ficar translúcida e mais macia. E quase nada de picância, né? Daquele arder ardor da cebola. Ardor. Praticamente isso. Vou gerar um pouquinho de cheiro verde. Esse barulhinho é o melhor barulho do mundo. A gente sabe que tá na temperatura certa. se vocês me dão licença. Tá delicioso. bom, enquanto finaliza ali pra finalizar o nosso prato a gente vai precisar de folhinhas de manjericão e tomates cortados em pétalas sem sementes. Se quiser tirar a pele dele eu não acho necessário mas também dá pra tirar. A gente pega o prato nosso cuscuz que tava aqui esperando só pra tirar um pouquinho aqui de... separar um pouquinho só pra pôr por cima. a gente gosta de arrumar o prato a gente gosta de arrumar o prato a gente gosta de arrumar o prato e é isso a gente desliga tô tomando uma surra desse fogão coloca no prato choro que é uma delícia a gente vem aqui arruma com os nossos tomates a gosto você pode botar a quantidade de tomate que você quiser e o toque especial é o manjericão dá aquele frescorzinho se tivesse as gotinhas de limão também ficaria sensacional aqui está a gente vai dar uma lidinha na cartela com os ingredientes então pega o seu papel e a sua caneta pra você não perder nadinha nosso cuscuz a gente vai precisar da sêmula de trigo que é o cuscuz marroquino uma pitada de açafrão uma pitada de sal e um pouco de azeite uma colher de sopa de azeite a gente usa uma berinjela pequena bem firme com a folhinha bem verde porque ela tem um sabor mais suave quanto menorzinha com a folhinha mais verde mais novinha ela vai estar mais gostosa ela vai estar também meio pimentão pequeno duas colheres de sopa de azeite sal e pimenta sempre a gosto uma cebola roxa e tomate manjericão pra finalizar o nosso prato e é isso vamos chamar o intervalo enquanto a gente experimenta essa delícia até já no nosso tema saúde e vida a pauta sobre ciclos que se fecham com as psicólogas Natasha Menezes Tereza Murim Sheila Veloso no nosso bate-papo de hoje agora cada take específico das nossas queridas convidadas você vai perceber aí o contato delas pra que você possa interagir precisando de ajuda não deixe pra depois meninas então vamos lá a esses ciclos né esses ciclos são fases etapas Tereza conversa um pouquinho com a gente sobre o que o significado desses ciclos na nossa vida na nossa existência eu acho que na verdade se a gente for pensar os ciclos da nossa vida tá desde o momento que a gente nasce né nossos pais tem que acompanhar isso também é o momento que a gente tá na escola é que a gente sai do maternal vai pro CA né e por aí vai a gente vive esses ciclos né nós somos psicólogos a gente viveu o ciclo de fechar uma faculdade né então ao mesmo tempo que a gente quer determinadas coisas que determinadas coisas sejam fechadas ao mesmo tempo a gente tem o apego né e a gente sempre tem medo do novo né muitas vezes a gente não sabe que exatamente é o novo é no novo que a gente aprende né e que precisa fechar determinadas coisas como eu falei antes é preciso deixar o passado passar né pra se abrir um novo ciclo né mas o ser humano tem muita dificuldade nisso muita dificuldade queria pensar um pouquinho com vocês sobre essa dificuldade né porque muitas vezes essa coisa de querer sustentar alguma coisa na taxa que está se encerrando que está fechando tem muito sofrimento nisso aí no bloco anterior vocês até trouxeram que fechar o ciclo é algo leve e aí eu trago um apontamento que não necessariamente né às vezes tem algo um ciclo que precisa ser fechado é um ciclo que gera um sofrimento gera um perdão gera uma culpa né e você entrar em contato com isso pode ser sofrido sim mas isso faz necessário você pensar nisso e não necessariamente fechar um ciclo é uma formação é mudança de emprego é uma mudança de casa é uma separação é um ciclo emocional também e você precisa pensar sobre isso você está falando sobre perdão Tereza até falou que essa pauta é muito legal muitas vezes um ciclo se fecha adequadamente corretamente com atitudes e posturas bem interessantes por exemplo com o perdão o perdão ele fecha um ciclo legal muitas vezes você está numa relação com alguém e aquela fase ali difícil daquela relação precisa se encerrar precisa fechar você vai lá com a semente do perdão e aquilo fecha tão adequadamente aquela situação fecha tão adequadamente o perdão é um ingrediente que a gente vive vários lutos porque a gente usa essa palavra luto pensando só em morte mas na verdade temos várias pequenas mortes ao longo da vida e isso precisa ser tratado com carinho isso aqui passou acabou vamos passar para outra abrir espaço para outra coisa e tem que se fechar esse esses lutos acho que também a questão do ciclo ela tem a ver com uma nova escolha a gente está aqui eu conheço isso aqui que eu vivo eu já estou nisso aqui então a nossa tendência é ficar onde a gente se sente mais seguro ter essa postura de seguir adiante começar um novo ciclo ela está me deixando afastado daquilo que eu tenho como certo como eu tenho de seguro e está me levando para um desconhecido que eu quero muito que dê certo que eu acredite que de repente é o melhor para mim mas ainda assim eu tenho medo e muitas vezes a gente tem essa consciência mas o que faz a diferença é a atitude de ir lá e fazer eu sei que perdoar é importante mas o perdão em si às vezes é tão difícil então às vezes eu tenho uma consciência eu sei que se eu fizer dessa forma melhor mas às vezes a gente não consegue passar desse estágio passar desse estágio é complicado e aí requer um autoconhecimento um autocontrole uma força muito grande uma coragem de deixar aquilo para trás e todos os nossos conceitos e preconceitos e tudo que a gente toda aquela bagagem que nos prende naquilo ali para que a gente consiga olhar o novo de uma forma mais livre de uma forma mais de coração aberto vamos ver o que aquilo ali vai nos mostrar isso aqui ok eu já conheço mas isso hoje não está me satisfazendo me lembra muito a pirâmide de Maslow que é uma piramidezinha das necessidades então assim as minhas necessidades básicas ok eu conseguia depois uma outra necessidade chega um momento que eu tenho necessidade de outras coisas não que aquilo ali não tenha valido a pena não que aquilo ali não tenha me feito feliz mas hoje eu tenho necessidade de algo diferente e que eu estou buscando uma coisa que talvez me deixe mais feliz do que como estou hoje eu vejo que a gente resiste muitas vezes tem uma resistência aquela coisa de fica aí a resistência vem na forma de dúvida muitas vezes vem daquela daquela coisa de desapegar vou colocar essa palavra e é hora de repensar isso é hora de ver diferente né Natasha acho que a Sheila trouxe muito bem você sair dessa zona de conforto e poder experimentar uma nova fase esse novo ciclo se dispor a isso essa mentalidade é uma mentalidade que as vezes a gente diz o tempo todo diz assim pra ela eu percebo isso não consigo não consigo desapegar eu tenho que ficar aqui nesse lugar do passado Tereza nesse lugar dessa situação eu tenho que ficar ali aí aquilo está gerando sofrimento e a gente está ali naquela postura não consigo não posso esse sofrimento se estende a um ponto de começar a não apenas ser destrutivo pra pessoa mas começa a ser destrutivo pra aquilo que está ao redor dela e as vezes até o time o tempo da coisa que está te esperando ali com uma porta aberta você perde porque você como ela acabou de falar você se apega ali a gente tem essa necessidade do controle do que já é conhecido as vezes a coisa não está boa mas eu já conheço aquilo ali então deixa eu continuar naquele é mais confortável implica em uma nova aprendizagem então muitas vezes a gente não quer repartir pra esse novo agora eu vou te falar uma coisa eu sou meio contundente nessas horas quando as pessoas colocam assim eu não consigo eu sempre gosto de fazer a seguinte intervenção você não consegue ou você não quer eu acho que está muito mais não querer passar por aquele lugar que vai me gerar algum tipo de ansiedade desconforto exatamente porque ele é desconhecido o ser humano não está preparado pra lidar nesse lugar desconhecido que envolve algo novo envolve uma aprendizagem a gente gosta de ficar nesse nesse lugar que a gente chama de zona confortável status quo entendeu mas passar pelo impasse e falar deixa eu nascer de novo não isso é um negócio muito difícil mesmo e até eu acho como terapeuta muitas vezes implica da gente ser aquela pessoa chata de fazer essa intervenção você não quer é isso que você está querendo me dizer não sei se é bem não consigo porque a pessoa às vezes já tem todas as ferramentas ela já está completamente preparada pra aquele novo passo mas eu não sei vou não vou qual é a garantia que eu tenho disso tenho que ter certeza e os terapeutas as pessoas me dão garantia tem como fazer por escrito tem como ter um contrato uma coisa de um cronograma aqui começo e o interessante é que a maior ansiedade fica nesse processo a partir do momento que eu decido que eu resolvo que eu tomo essa atitude tudo muda a gente sente de coragem e a gente vai a ansiedade maior ela está quando a gente está em cima do muro eu não sei se eu vou eu não sei se eu fico se aqui é melhor se aqui não é melhor cada escolha é uma renúncia não tem jeito se eu escolher ficar eu vou ter o meu ônus eu vou ter o meu bônus se eu resolveria idem eu vou ter que ver dentro desse cenário qual é o que hoje vai me satisfazer qual é o que vai me deixar feliz e a partir do momento que eu decidi nossa a gente pega tudo que a gente tem e vai e vai e aí acho que esse estado de ansiedade que a gente fica o tempo inteiro porque eu acho que isso é o pior de tudo enquanto a gente fica nessa dúvida ai agora que é bom não ia acontecer isso então aqui agora é melhor e aí a gente não consegue resolver o que a gente efetivamente deseja eu pergunto muito o que você quer o que você quer se faz essa pergunta o que você quer vamos pensar primeiro o que você quer e depois a gente vai abrindo isso se eu te perguntar o que você quer eu quero um chocolate ok tem coisas boas em querer um chocolate também tem coisas ruins em querer um chocolate depois a gente vai resolver isso mas vamos saber primeiro o que você quer porque se você não souber o que você quer você não vai saber para onde você vai e aí a decisão realmente vai ficar muito mais complicada eu percebo que nós temos a tendência de querer as coisas prontinhas com certeza não você vai me dar mas vai vir prontinho para minha mão não vai ter trabalho nenhum Natasha eu vou ficar está tudo certinho aqui é aquela coisa daquela daquele do estar sempre buscando o conforto a certeza que vai dar certo e a certeza que vai dar certo praticamente é algo que você não tem como dar para alguém uma certeza isso vai dar certo vai depender de vários fatores mas a gente quer muita coisa assim prontinha fechadinha é o mais pronto e eu penso também quando você traz isso a questão dos relacionamentos em geral que normalmente o problema vem de um relacionamento também com a família com o chefe com a mãe com o filho que você não está sabendo lidar naquele momento é com o marido e aí você para você sair daquele ciclo daquela situação de sofrimento você também depende do outro e aí se arriscar não só por você mas em contato com o mundo se torna desafiador também então assim eu acho assim pensar em vocês falaram muito a questão do plano você tem consciência que você precisa mudar só que eu percebo assim a questão da dificuldade dos pacientes é ir para a ação sim eu já reconheci eu já sei que eu quero no papel listado mas aí a ação eu já entendi meu pensamento exato porque vai exigir essa posição que a Tereza provocou quando você falou assim você não pode ou você não quer você provoca essa essa reflexão e porque vai chamar partir para a ação a ação que a grande questão aí é desse movimento do ciclo é essa ação dessa decisão de bom é a hora é a hora de pôr em prática sabe eu acho tão interessante tem uma música que eu estava escutando ontem no carro e a música é assim é uma poesia lindíssima é assim ando devagar porque já tive pressa essa música é linda né aí a música começa ali a se a a a a a música parece um é um movimento lindo a música e ela é uma reflexão muito grande sobre uma postura diante de uma decisão essa coisa da ação né de 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 saber seguir adiante e uma consciência também né do que o como já foi sua vida e como você quer levar a vida também essa música não é é lindíssima aí fala que pra poder florir é se chover pra poder florir né é muito interessante isso e e às vezes é a gente vê pessoas tão assim inflexíveis cristalizadas né não vou vou me movimentar vou ficar aqui e o receio o medo parece que tá engessando ainda mais essa eu acho sempre como terapeuta a gente acaba virando várias coisas dentre elas motivadoras né uma coisa assim né e isso é uma coisa que ao longo do tempo né nessa profissão eu percebo a dificuldade das pessoas com ação né então o ser humano é muito mental né então ele pensa ele pensa ele fantasia ele cria até um termo que eu uso na minha abordagem expectativas catastróficas e vai por aí né então ele monta todas as fantasias dele e ele gasta tanta energia pensando mas tanta energia que quando ele vai pra ação ele já cansou porque ele já fez aquilo diversas vezes de trás pra frente pra trás né então né então eu acho que até como terapeuta precisamos ser de pessoas com ação isso né a gente é sempre convidado pra ficar naquele processo verborrágico né porque veja bem as pessoas estão sempre querendo convencer a gente que elas são incapazes né interessante às vezes eu uso uma estratégia meus clientes sabem disso que eles tentam me convencer que não vai dar certo aí antes que eu fique completamente desista deles eu também digo assim eu também acho que não vai dar certo aí é muito interessante mas como assim não eu acho que vai dar sim agora você tá vendo diferente né então eu às vezes eu tenho que trabalhar de uma maneira paradoxal porque a pessoa chega às vezes no consultório os clientes são ótimos pra fazer isso pra convencer né de que ele não é bom o que ele tá pensando não vai dar certo precisa de pessoas pra retroalimentar aquilo né isso né e você se torna alguém dentro desse quadro que pode acontecer quando a pessoa convence o terapeuta que depois que ele consegue convencer o terapeuta aí acabou mesmo né aí que ele não consegue de jeito nenhum ele não consegue de jeito nenhum aí eu digo pro meu cliente assim eu vou te falar isso exatamente antes que você me convença porque na hora que você me convencer que realmente não dá pra você aí né o atestado da incapacidade que é isso que a pessoa quer tá sempre fazendo com ela é muito complicado ser humano com esse processo de ação né então a gente deveria pensar menos e fazer mais sem perder cautela né porque às vezes a gente tem aquelas pessoas que vão mas os inconsequentes não eu sou daquela pessoa que me joga me joga né eu acho que é importante falar uma outra coisinha a gente tá falando aqui de várias coisas mas tem coisas muito sérias mesmo às vezes você tá no meio de uma faculdade e você vê que não é aquilo se tá numa relação não é aquilo né às vezes você tá às vésperas de um casamento com tudo pago já mas assim gente eu acho que não é isso né a mudança de uma cidade são tantas coisas que a gente entende que são que foram coisas que foram acumuladas ali que tem um um peso grande que de repente você olha e diz assim gente não é isso que eu quero né eu preciso abandonar isso e abrir um novo ciclo então a gente sabe que isso promove eu vou usar um termo aqui que a gente usa na gestalt não é meu parece indelicado mas é a tal da masturbação mental sim né que o o criador da gestalt falava muito e eu acho que isso é um processo que acontece muito com a gente então eu sempre gosto de dar a dica e deixo isso aqui pense menos eu acho que pensa a gente tem que estruturar até pra sair de casa e ir no supermercado peraí o que que eu vou fazer você não pode chegar no supermercado peraí eu vim fazer o que aqui tem que ter um plano vou comprar batata tomate ovo enfim mas para aí se você compensar gente mas eu vou no supermercado meu supermercado vai tá cheio será que vai ter ovo a batata tá cara gente não vou comprar isso aqui porque não tá na minha lista olha meu Deus você fica tem pessoas que ficam muito exaustas mesmo né exauridas ao final do dia de tanto que elas tem um sono é e é muito triste ver pessoas que ficam na ruminando na inércia ruminando enfim e e como elas dificultam é o processo da vida que é isso mesmo né você vai andando vai isso aqui ficou outras coisas ali na frente nesse caminho de fechamento de ciclo a gente percebe essa ação de deixar coisas realmente de fazer com que a caminhada se torne cada vez mais suave mais descomplicada eu gosto muito de um texto bíblico que tem ali em Eclesiastes lendo com bastante cautela o livro de Eclesiastes tá gente porque tem coisa ali que tem que ser vista com lentes bem especiais da nova aliança mas a ideia é que no último versículo do capítulo 7 o autor ele diz assim Deus fez tudo ok tudo lindo tudo maravilhoso o homem foi lá e complicou tudo sim então assim a gente muitas vezes entende que tá levando na caminhada peso sabe eu tô pegando os meus tô pegando os teus tô pegando de todo mundo tô aqui pesado e tô dizendo tô pesado tô cansada e continua né e é hora de fazer uma uma checagem acho que assim a gente tá falando muito de certezas de seguranças a única coisa certa da nossa vida é que as coisas vão mudar que a gente vai mudar que o contexto vai mudar então assim a gente tem muito medo disso mas isso tá tá presente né diariamente eu brinco muito que se até a matemática que é uma ciência exata tem variável então você imagina a nossa vida né milhões de coisas vão acontecer milhões de incidentes acidentes coisas propositais que a gente vai interferir que outras pessoas vão interferir a gente não vai conseguir controlar tudo então assim é importante que a gente tenha certeza quando eu falo da gente saber o que a gente quer é porque se a gente sabe o que a gente quer a gente vai passar por isso porque a gente vai passar por isso independente da nossa escolha porque se eu ficar também não tá bom eu tenho eu tenho uma sábia amiga que eu tava num processo de escrevendo monografia e ali como Tereza tá falando pensando, pensando, pensando aí essa minha sábia amiga chegou comigo e falou assim amiga isso é só isso aqui Natasha isso é só uma etapa não foi, Natasha? só um rito de passagem só um rito de passagem eu tava querendo lembrar amiga alô isso é só um rito de passagem aí eu ah e é engraçado que fez sentido fez super sentido fez super sentido e se tornou mais leve né isso eu acho que a gente precisa estar revisando algumas coisas pra ver que existe um peso que a gente mesmo tá dando existem coisas que a gente não precisa tá estar carregando e a Sheila trouxe uma coisa eu acho que é interessante trazer pra quem tá assistindo a gente é a gente querer a gente saber o que a gente quer né pra fazer esses ciclos né e aí eu penso o seguinte o não saber o que quer já pode ser uma nova um novo start isso eu ia brincar com uma coisa assim vamos por eliminação às vezes a confusão é tão grande eu acho que é interessante a confusão é tão grande a confusão não é uma coisa ruim queria deixar isso bem claro aqui pras pessoas né a confusão é sinal de que alguma coisa não tá legal estamos em reforma desculpa o transtorno exatamente eu adoro isso gosto de fazer uns trabalhos que é esse então a coisa tá meio nebulosa é isso então para pra ver às vezes você não sabe ainda o que você quer exatamente mas o fato de você saber o que você não quer mais já abre caminho acho que às vezes também não é só o que a gente deixa mas é o que a gente carrega e é essa faxina que você precisa fazer o que você quer carregar daquela situação gente se você não faz que você não vai pra ação o mundo vai fazer por você às vezes você fica na dúvida vou pedir demissão não vou pedir demissão aí vem a carta que tá te demitindo sai da relação não sai da relação aí a pessoa pede o divórcio pede o divórcio pede pra sair pede pra sair entende então assim isso vai acontecer quando você traz o conflito e o caos eu sempre penso dois essa analogia é a questão dos artistas né porque o depoimento do artista muitos deles dizem que consegue vir a criatividade e a criação no sofrimento na angústia né que ele consegue fazer a sua criação a sua peça o seu texto né deixar claro que não é pra permanecer na corrida permanecer não é entender que aquilo ali é um sintoma de que alguma coisa não tá legal é pra você ver e a partir dali você começar a abrir opa então o que que eu vou fazer com isso tudo aqui aprendizagem dá uma bagunça sai daquela essa coisa das pessoas petrificadas cristalizadas eu adoro quando chega onde a gente vai começar a destruição né porque vai ter que ter destruição né ou então eu vou você tá me fazendo lembrar de um filme que que tava era uma mesa de como é o nome daquela mesa aí caiu no filme um pintinho que do cara de estimação entrou na mesa e ele não conseguia sair a mesa e eles estavam com medo do bichinho sofrer alguma coisa aí os homens dali com medo de quebrar a mesa naquela ai será que a gente quebra a mesa mas será que não tinha um jeito de a mesa toda colada e tal aí ele fala com a esposa dele a esposa dele pegou um pé de cabra tem 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 quebrou a mesa toda aí sai o pintinho lá aí o que que acontece me vem isso sabe as vezes a gente fica naquela tem que como é que eu faço não será que tem um jeito mas não tem aí chega alguém né que promove esse caos que de repente é a solução não é pra permanecer obviamente eu tô aqui fazendo essa essa ilustração porque existem coisas necessárias às vezes na vida da gente mas achei interessante porque é o perfil daquele que pensa demais fica numa ansiedade ou numa culpa que se fizer alguma coisa e não foi pra ação ele não chegou lá e marretou ou tentou enfiar alguma coisa pra pegar o pintinho né precisou de uma ficou só no sofrimento de ficar ouvindo exatamente pensa menos né agora outra coisa que a desculpa não ia falar assim eu acho que várias coisas levam várias outras coisas mas no fundo no fundo no fundo bem no fundo o que a gente tem medo mesmo é de errar de estar tomando a decisão errada então a gente fica se apegando ao conhecido porque aquilo ali até tá errado mas a gente administra né já conheço isso agora as vezes você escuta umas estratégias que são fantásticas eu prefiro que a pessoa termine comigo ou que me dê a carta de demissão porque aí eu não me sinto culpada porque se eu for lá e peço a demissão ai meu Deus e aí vou pro trabalho não é bem aqui é o que é pronto se eu termino a relação vou pra outra não é bem isso né então isso tem tem o medo de errar tem o medo de carregar a culpa é aí que entra a coisa da pessoa querer te dar um conselho te dizer o que você deve fazer porque ela quer isso mesmo porque depois a responsabilidade fica em você tá vendo foi fazer o que você me aconselhou pra eu fazer o psicólogo ele fica naquele lugar de o que você quer ai a pessoa ué você não vai me dizer o que fazer eu vim aqui achando que você ia me falar a gente sofre né gente não é moleza não é moleza não porque o pessoal qual é a garantia que eu tenho me diz ai você que é psicólogo você que sabe né me diz algo me diz algo me dá algo pronto pra eu levar daqui só que assim é aquela coisa que a Tereza falou eu prefiro então eu vou ficar aqui porque se eu for demitido foi você que me demitiu se eu ficar nessa relação e houver o divórcio foi você que deu o divórcio eu não tenho eu tô eu tô com medo de errar eu sou a vítima eu sou a vítima eu sou a vítima essa coisa da vitimização é interessante eu sou a vítima agora uma coisa que a Tereza tava falando né das grandes mudanças né do casamento que tá tudo pronto do emprego é importante a gente olhar que todas essas mudanças muito grandes elas vieram precedidas de pequenas mudanças que não foram feitas ao longo do tempo então assim eu consegui identificar pequenas coisas que estavam me incomodando mas eu deixei passar pequenas coisas pequenos ciclos que eu poderia ter fechado ali pequenas questões que poderiam ter sido resolvidas e eu deixei passar e a gente vai vai na onda né a maré vai levando até que chega um momento onde fica uma coisa tão grande e aí eu entro meio que em desespero porque eu preciso imagina o casamento tá ali daqui a dois dias eu não quero esse casamento né desse jeito que ele tá eu não quero isso mas é assim a gente deixou outras pequenas coisas porque acho que quando a gente vai conseguindo fazer pequenas mudanças a gente também vai ganhando segurança pra fazer as grandes pra realizar as grandes coisas né se eu consigo mexer nisso aqui se eu consigo só falar pra alguém que eu não gostei do que ela fez ou eu consigo só trabalhar pequenos conflitos internos ou né com outras pessoas eu vou ganhando uma segurança que poxa eu fiz isso deu certo pô eu sou capaz né eu consigo fazer outras coisas amadureço exatamente então a gente vai crescendo a gente percebe que poxa existe luz no fim do túnel né quando eu fecho esse ciclo vira um outro que pode ser muito bom também então a gente a gente evita essas mudanças pequenas e aí a gente fica sempre na incerteza do que vem depois e aí as vezes quando vem o negócio já tá tão grande que pra essa decisão ser tomada parece que a gente nunca tá pronto tem que tá com a faca no pescoço pra que a gente faça alguma coisa eu acho que tem uma coisa que é assim a gente acha que tem que estudar pra fazer a prova e a gente esquece que na vida primeiro a gente faz a prova isso e depois a gente estuda aprendizagem é essa e não ao contrário mas a gente a gente tá querendo sempre não deixa eu obter o conhecimento pra eu fazer o teste não desculpa lamento dizer que pra todo mundo primeiro tu faz a prova e depois tu tem que aprender com aquilo ali que você vive quando a Sheila fala assim me vem em mente uma cena de uma casa que não passa por alguns processos de prevenção né a tinta tá começando a ficar gasta o telhado tá começando a ficar velho né a madeira aquele focozinho de cupim ali surgiu o muro tá começando a ficar velho e sofrer algum tipo aquela planta que cola no muro a era a era cola no muro já tá crescendo demais e o muro começou a enfraquecer aí a gente pensa que tudo isso é alguma coisa que aconteceu do nada mas a casa precisava de de ações preventivas de cuidados manutenção boa essa é a palavra que eu queria e aí aquilo foi deixado de lado não mas olha tá começando uma goteira que não deixa né depois a gente vê como é que fica isso e aí vai procrastinando procrastinando aquelas mudanças necessárias pequenas seriam pequenas mas a casa começou a ficar muito comprometida porque desdenhou aqui não fez a manutenção correta ali e o negócio começou a ficar comprometido aí só que a gente chega com aquela palavrinha assim do nada a casa caiu a casa caiu do nada o casamento acabou do nada e aí você sai correndo da casa não dá nem tempo de pegar suas coisas aí você não tem tempo de pensar você não tem tempo de avaliar porque do nada caiu tudo no seu colo e aí você vai fazer a prova e depois do nada vai tentar resolver tudo que aconteceu e lidar com a prova que chegou isso é muito olha isso é uma pérola isso é muito legal muito legal um convite aí a reflexão que aí depois que está tudo comprometido a gente não tem mais tempo para muita coisa fica difícil você enxergar só tem que agir o ciclo vai mudar de qualquer maneira isso tem que ficar claro isso vamos repetir aqui o ciclo vai mudar gente não tem como né as crianças vão crescer né vão para a escola vão sair de casa enfim pegando às vezes ciclos familiares isso vai acontecer não adianta a gente se apegar a nada né as pessoas vão morrer né isso vai acontecer vamos para o intervalo e voltamos já último bloco bloco fui obrigada meninas Tereza Sheila Natasha obrigada mesmo obrigada muito obrigada muito obrigada vocês sempre acrescentam beijo no coração paz a gente não não Legenda Adriana Zanotto